A gente vai falando agora de um outro problema, de uma outra situação social, né, de um outro problema social, gente, que é sobre a situação daquelas famílias que ocuparam uma área da Prefeitura lá no bairro São João, né? A gente já falou bastante aqui sobre essa situação, as famílias alegando não ter condições de pagar aluguel, ocuparam esta área da Prefeitura, a Prefeitura, por sua vez, entrou na Justiça, né, para reintegração de posse e na ocasião a Justiça tinha dado um prazo para essas famílias saírem do local, um prazo de 10 dias. Mas agora teve uma decisão e a juíza postergou a saída dessas famílias do local. A ocupação da área que pertence à Prefeitura começou em junho deste ano. As famílias construíram e algumas passaram a morar nos barracos, sob a alegação da Prefeitura não ter condições de pagar aluguel. No mês passado, decisão da Justiça determinou a reintegração de posse da área. Na ocasião, a juíza havia dado um prazo de 10 dias para as famílias desocuparem a área. Mas houve uma prorrogação neste prazo, segundo o Reino de Duarte, que integra as pastorais da Igreja Católica de Três Lagoas e que tem acompanhado a situação dessas famílias. A juíza Aline Beatriz deu mais um prazo de 30 dias para que seja construído um diálogo entre o governo municipal de Três Lagoas, o Ministério Público e as famílias que residem aqui, que moram, que ocupam. Eles não invadiram, eles ocupam uma área pública porque realmente eles não têm para onde ir. Então é uma questão de dignidade humana e social cuidar dessas pessoas que realmente precisam. E precisamos que o prefeito implemente um programa, um programa de habitação, políticas sociais dentro do município. Não tem nenhum planejamento, nenhum programa de habitação para essas pessoas. E as pessoas querem que sejam cadastradas no sistema, querem que suas reivindicações sejam ouvidas. Que o prefeito, que o Ministério Público possa dar uma devida atenção a essas pessoas que reivindicam aqui, Ana. Somente neste barraco, por exemplo, moram 12 pessoas, algumas crianças e até um recém-nascido. Simone Ribeiro da Silva conta como é morar 12 pessoas em um barraco. É isso mesmo, 12 pessoas. Mas está dando para todo mundo se apertar aqui, né? Mesmo sem finalizar o barraco, Simone está morando com toda a família no local. A gente começou, aí me ajudaram aqui a construir isso aqui, e aí a gente mudou para dentro sem fazer o acabamento, né? Que a gente precisava, aí a gente entrou o jeito que estava. Vocês moravam onde, Ana? A gente morava aqui no bairro... como é o nome desse bairro? É, aqui atrás do bom vizinho ali. Aí só que eu morava com minha irmã, né? Ela sozinha, eu não trabalho. Minha irmã trabalha, só que ela sozinha para ganhar um salário para manter a casa, né? Com 12 pessoas também não tinha como. Aí no momento só ela que estava trabalhando para pagar 700 reais de aluguel. E aí só que aí pela minha amiga, ela me falou, ó, tem um terreno ali, você quer? Eu falei, eu quero sim, eu preciso. Então meus três filhos, aí eu meti a cara e vim para aqui, porque eu preciso não tenho para onde ir também, né? Sobrinho também? Tenho, sobrinho, mãe, irmão. Moram tudo aqui? Está tudo aqui. E como que é morar aqui nesse pequeno espaço com 12 pessoas? Ah, então, assim, é apertado, né? Mas, como assim, com carinho, com tudo se ajeita, né? Aí, para mim, eu estou feliz, né? Que minha família está todo mundo reunido, né? Porque para mim o que importa é isso. E eu tenho o fim de Deus que a gente vai ganhar aqui também. Porque não dá para pagar aluguel. É, porque não dá para pagar aluguel. Uma é que eu estou desempregada, né? Tenho meus três filhos, eu estou desempregada. Então, eu estou vivendo o dia doação, que os povos estão doando. Está difícil, né? Está difícil, principalmente sem água e sem luz. Agora mesmo vou ali buscar uns vasos de água. Porque aqui a coisa está feia, assim, a água para a gente, né? E nem por isso a gente vai desistir. A gente vai lutar, vai ter o fim. Bom, mas a dona Ana Paula Brito Ribeiro também está aqui nesta área, né, Ana Paula? Você, inclusive, já está finalizando o seu barraco para vir para cá. É, eu estou terminando o meu barraco para vir para cá com minha família. Porque eu moro de aluguel, não tenho condições de pagar 700 reais sozinha. Eu tenho três filhos, mas na minha casa tem minha mãe e meu irmão. Então, aqui foi uma oportunidade que teve para a gente vir construir nosso barraco. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Que a gente, que toca no coração do prefeito guerreiro e que dá esse terreno a nós aqui, que a gente merece. Porque tem muita família aqui que não tem condições de pagar aluguel. Tem uns que já moram na rua, tem uns que já estão com aluguel atrasado. Prefeito, por favor, que toque no seu coração e o senhor dá esse terreno a nós, que nós todos merece. Você está desempregada? Não, no momento eu estou empregada. Estou trabalhando, sustentando minha família. Mas como por causa da pandemia, o aluguel aumentou a água e luz, no momento eu não estou tendo condições de pagar. Então, eu tive essa oportunidade e eu vim para aqui hoje. Hoje, à noite, eu já mudo para cá com minha família, se Deus quiser. Mesmo sem infraestrutura, vocês preferem morar aqui do que pagar aluguel? Bem melhor, porque a gente não tem condições. A gente passa aqui no caso, eu passo um pouco de dificuldade. Aí eu estou vivendo de doação dos outros, mas eu prefiro vir para cá. E o dinheiro que paga o aluguel dá para mim poder comer mais meus filhos. A Caroline Gimenez também já está morando aqui, né, Caroline? Vocês vieram para cá por quê? Porque a gente está precisando muito, né? O aluguel está caro, a água também, né? E a gente é desempregada, eu e ele. Temos duas crianças pequenas e estamos aqui na luta, precisando de um teto, né? E como que tem sido morar aqui no barraco? Vocês estão até cozinhando aqui. Está numa dificuldade. Nós estamos se virando aí como pode, entendeu? Com água e a gente está se virando com fogão ali, igual vocês viram. Não tem gás? Não, não temos gás, nem fogão, nada. Mas está improvisando aí. Estamos improvisando, como pode. Melhor que pagar aluguel? É, melhor, porque está tudo caro, né? Aí tem duas crianças pequenas. E o que vocês esperam agora? Nós esperamos que nós tenhamos uma moradia, né? Melhor. Nós estamos aqui na luta.